O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão insaciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguir os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Hoje, segunda-feira, da décima semana do Tempo Comum. Nós, no Tempo Comum, acompanhamos Jesus em sua missão. Ou melhor, saímos em missão com Jesus. Levando o Evangelho da Boa Nova aos pobres e aos sofredores. As bem-aventuranças, as oito bem-aventuranças, constituem, como diríamos assim, o código moral. Moral é uma palavra hoje que muitos têm repulsa, não é? Pela palavra moral. Mas é preciso compreender o que é moral. Moral são as regras, os usos e os costumes de um povo. Então, os cristãos, o povo de Deus, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, têm que viver de acordo com os usos e os costumes da lei de Deus. E levar esta moral do seguimento da lei de Deus para o mundo. Então, a moral é uma disciplina, sobretudo, praticar como fazer as coisas do jeito certo. E qual é o jeito certo para o cristão? O jeito de nosso Senhor Jesus Cristo. É este que é o nosso padrão, nosso parâmetro, a nossa medida moral. Jesus Cristo. E Jesus nos coloca essas oito bem-aventuranças. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção para duas. Há os bem-aventurados, os pobres, em espírito, porque o reino dos céus é deles. Então, o que é esta pobreza que Jesus fala? A pobreza evangélica, que muitos acham que é a pobreza socioeconômica. Ledo o engano. Que assim seria muito fácil nós conquistarmos o reino dos céus, não é? Bastaria que todo mundo abandonasse suas casas, deixasse seus trabalhos e se sentassem nas beiras das calçadas, com as mãos estendidas. Sou pobre, vou para o céu. Não é tão fácil assim. Não. Pobreza evangélica significa desapego. Desapego aos bens materiais. Seja estes bens, uma moeda de um tostão ou uma conta bancária de um bilhão. Esta que é a pobreza evangélica. É viver sem avareza, sem apego aos bens materiais. E sem pôr neles a confiança. Porque o perigo da riqueza, não é que a riqueza é o mal em si. A riqueza é uma bênção que Deus nos dá. Como a saúde. Como a inteligência. Mas o grande perigo, tanto em relação à riqueza, à saúde, à inteligência, é nós usarmos estas bênçãos para o mal, transformando-as em maldição. Isso mesmo. Muitas pessoas transformam a bênção em maldição. Porque usam a bênção apenas para satisfazer o seu egoísmo. A sua vaidade. E não colocam esta bênção. Não utilizam esta bênção para o louvor de Deus e o bem do próximo. Porque a bênção não é para ser guardada para nós. É para ser usada. Usada para o louvor de Deus e para o bem do próximo. Assim nós estaremos fazendo bem a nós mesmos. Já que ninguém se salva sozinho. A gente se salva salvando o outro. Então é preciso ter em mente o que é a pobreza evangélica. É o desapego aos bens materiais. E nós vemos que muitas pessoas sendo sociológicas e economicamente pobres são, contudo, soberbas. E que outras, sendo sociológicas e economicamente ricas, também praticam este erro. Então são os extremos, são muito perigosos. A miséria e a superabundância de bens. A falta extrema e o excesso extremo. São duas situações perigosíssimas. As quais nós devemos estar atentos. Por isso que Jesus nos diz Bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Que se coloca a confiança não nos bens materiais. Que tem a sua finalidade. Que Deus nos dá, que são a bênção. Porém, nós não podemos fazer deles, que são os meios, o fim, a finalidade, o objetivo da nossa vida. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Cuidado. De fato, aqueles que se deixam obcecar pela busca das riquezas, sacrificam tudo a um falso ídolo. Ou seja, a algo que não é Deus. Porque as riquezas, como nós dissemos, elas são um meio. Se não forem bem utilizadas, causarão a ruína daqueles que as detêm. E não é isso que nós vemos nos nossos dias? Quantas pessoas receberam a graça de nascer em uma família abastada? Qual a necessidade que uma pessoa que já nasce rica tem de, ao assumir o encargo público, se apossar a seu bel prazer dos recursos do povo e do Estado? Não tem. Por outro lado, a pobreza também, a miséria, não nos dá o direito de nos apossarmos do que não é nosso. Então, vejam como a pobreza evangélica é mais ampla do que uma visão simplesmente materialista nos levaria a crer. Então, é preciso cultivar esta virtude, levando uma vida simples, moderada. Um exemplo bem prático. Vamos ver um carro. Um carro popular. Um carro popular, ele não anda do mesmo jeito que o carro mais caro, o top de linha. Ok. Mas se você amassar a porta, um ranhãozinho de um carro de 200, 300 mil reais, se esta porta deste carro sofreu um ranhãozinho, o conserto desta porta, deste amassado, deste carro de luxo, será praticamente o preço de um carro popular. Então, para que ter um carro cuja o conserto será outro? O conserto de uma parte dele apenas. Está vendo? então, não precisamos ter um carro exorbitantemente luxuoso. Podemos viver moderadamente. Isso é uma advertência para nós brasileiros e porque nós brasileiros temos um, como diríamos, um mal cultural. Qual é? Nós não queremos apenas ter dinheiro. Nós queremos esbanjar e mostrar para todo mundo o que nós temos. Olha só. É muito comum nós vermos isso. A pessoa trabalha, constrói a sua empresa com muito sacrifício até que ela dá pela primeira vez um milhão de reais. Um milhão de reais de lucro. Minha gente, você trabalhar, fazer uma empresa produzir e ela no fim do ano ter um saldo de um milhão de reais. É muita coisa, não é? Aí o sujeito vê aquele um milhão de reais. O que é que ele vai fazer? Ele compra uma casa, ele compra um apartamento num condomínio cuja a mensalidade do condomínio é cinco, seis mil reais. Aí ele compra uma casa na praia balneário de luxo e compra outra numa região na serra. Não sei se aqui no Pará tem serra, mas tem a serra que é mais friozinho, mais gostoso, não é? Todo lugar tem a sua suíça, não é? Guaramiranga, a suíça cearense, Guaranhuns, a suíça pernambucana, Campos do Jordão, Petrópolis. Ok, que lindo, que maravilhoso. Sabe o que acontece no ano seguinte com este empresário? Ele está falido porque ele não vai dar conta de pagar o IPTU de três casas de luxo, nem de manter dois, três, quatro carros de luxo, nem de manter todos os cílios na escola mais cara da cidade. resultado, a falência. Por que? Quis esbanjar e se mostrar. E aí o que acontece com a empresa? Fecha. E os empregos que aquela empresa tinha, vamos dizer, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem, duzentos funcionários, ele deixa todas estas famílias no hora veja. Por quê? Porque não cultivou a virtude da pobreza evangélica. O desapego aos bens materiais. Achou que aquele milhão era tudo. Minha gente, um centavo, um real, um milhão, um bilhão, um trilhão, não são tudo. quem é tudo na nossa vida é Deus. A verdadeira riqueza é viver segundo os mandamentos do Senhor. É isso que nos dá a vida. Então nós temos que ter uma autodisciplina muito grande. Aliás, nós temos que pedir a Jesus que nos dê a graça de termos uma disciplina muito grande em relação aos bens materiais. porque primeiro são uma benção de Deus. Devem ser usados para o louvor da sua glória. Segundo, que deve ser usado para o bem do próximo. Terceiro, que deve ser usado para a sua salvação. Então você não tem o direito de transformar nenhum bem material em que é uma benção de Deus em maldição. Além do que, nós somos apenas meros administradores. como canta o padre Fábio de Mello, tudo é do Pai. Então se tudo é do Pai, nós não podemos usar as coisas ao nosso bel prazer. Nem se quer, nem se quer mesmo o nosso próprio corpo. Viu? Tem uma frasezinha que anda por aí, não é? Meu corpo faço o que quero. Não querido, não querida, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, não é teu. Logo, tu não podes fazer o que queres. Tu deve fazer o que deve ser feito segundo a lei de Deus. E por amor a Ele, ainda tem mais. Não é só o dever pelo dever, não. É o amor, o amor ao Senhor. Então, meus irmãos, Jesus nos convida a assumir valores que vão contra a cultura do mundo, contra o que São João Paulo II chamava de cultura de morte. Sim, nós temos que viver uma contracultura, porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. e também queremos fazer menção aqui à última bem-aventurança relatada aqui em Mateus, em São Mateus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E Jesus diz que eles farão isso porque fizeram isso aos profetas e farão a nós. Nós vimos na primeira leitura. Por que Elias estava sendo perseguido? Porque Elias estava defendendo os valores da lei de Deus contra aqueles que transformavam a bênção e maldição. Quem eram estes? Acabe e Jezebel. Jezebel, a ímpia Jezebel. Ou seja, a palavra ímpia é o contrário de pio, de piedoso. O que é o piedoso? Aquele que gosta de fazer as coisas de Deus. Quem que é o ímpio? Quem que é o impiedoso? Aquele que não gosta de fazer as coisas de Deus. e este casal que era o casal real, ou seja, era o rei e a rainha de Israel que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo no temor de Deus e na administração sábia e justa dos bens materiais que eles estavam fazendo? Justamente o contrário. Jezebel introduziu em Israel o culto aos deuses pagãos particularmente a Baal e a religião pagã de Jezebel para vocês verem como ela era danosa exigia sacrifícios humanos. O casal tinha o seu primeiro filho deveria levar até o altar de Baal e lá o sacerdote de Baal cortava o pescocinho da criança e oferecia a criança o sacrifício daquela criança àquele ídolo. Então a religião de morte pois o que está escrito na lei de Deus não farei sacrifícios humanos pois é abominável ao Senhor. Então ela estava corrompendo aquele povo com práticas pagãs e o profeta se levantou contra isto e foi perseguido. Então nós cristãos quando nos levantamos contra a cultura do mundo o mundo não nos aceita nos persegue mas nós temos essa tarefa profética não é fácil ser profeta porque profeta muitos querem calar silenciar mas o profeta não pode ficar com a boca calada ele tem que proclamar o louvor de Deus a lei de Deus e denunciar o pecado do povo é o pecado do povo aí o picho pega não é? Quando o profeta está falando que Deus é bom é uma maravilha mas quando ele vem e diz mas tu és ruim tu estás no mau caminho tu estás praticando coisas abomináveis e contrárias aos mandamentos do Senhor aí nós não gostamos não é? você não gosta eu não gosto então o que a gente faz com o profeta? a gente faz aqui no Queirodia disse isso com o João Batista corta a cabeça não é? cala a língua do profeta arranca a língua não arranca só a língua arranca logo a cabeça mas se nós formos pessoas tementes a Deus nós faremos como Davi Davi quando o profeta Natão denunciou ao próprio Davi o pecado abominável que ele tinha praticado de adultério e de assassinato Davi caiu em si se arrependeu se converteu e reparou e procurou reparar a sua falta então meus irmãos e minhas irmãs vamos a pedir Jesus que é manso e humilde de coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Deus te abençoe Deus te abençoe